Então temos esse aqui que é 5, mas esse aqui é 6, só que ele tem 3 Star né, é. Essa daqui temos 9, tá, acho que vai ser essa do 9 aí que eu vou contratar agora. 600 e lá vai porrada, um fingado, não tá bom, vai. Só que assim, minha filha, você já vai trabalhar, vai trabalhar, não tem papo não. Já vai trabalhar, vem pra cá, ó. Isso, já, bora, não vai ficar parada não, vai fazendo as pesquisas aí. Epa na chuva. Tá, ó, pegou 6 de 6, esse carinha é bom ainda. Ele pegou os outros dois também, né. É, o carinha é bom isso aí, viu. Tá, espécie no ar, eu tenho que ficar com palhaçada. Tá, legal. Bacaninha os helicópteros, vem os dinossauros balançando que nem um saco de batata. A entrega foi feita. Espécime entregue. O espécime foi transportado. É mesmo? Não me diga. Cadê o carrinho agora? Iniciando o transporte do espécime. Ah, o carrinho tá fazendo patrulha, eu acho, né. É, ele tá indo pra lá já. Só que ele não vai fazer o negócio, porque eu ainda não tenho operado. Então, a análise dos dinossauros tem que ser feita manualmente por enquanto.